Olá, veja agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Até julho, o governo entregará mais de 230 milhões de vacinas contra a Covid-19. Bicicletas mais baratas a partir de março. E em Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro aciona com portas do primeiro trecho do ramal da Gréste. Esses e outros assuntos você vê no resumo da semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto